MC Guimê fez um desabafo nas redes sociais em meio ao boato de que foi traído pela cantora com o dançarino dela. MC Guimê usou as redes sociais na noite da sexta-feira, no dia 22, para compartilhar um post enigmático em meio ao seu divórcio com a cantora Lesha. A publicação exibia uma parede grafitada com a frase, abre aspas, tem coisas que só o silêncio diz, fecha aspas. Na manhã do mesmo dia, o funkeiro deixou de segui-la na rede vizinha e o gesto foi retribuído pela cantora. O casal anunciou a separação na quinta-feira, no dia 21, por meio das suas redes sociais e Lesha escreveu, abre aspas, Oi gente, eu e Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto. Agora se liga no vídeo enigmático que o Guimê fez, se liga só. Estou aqui esperando o horário da saída para o show e estive pensando, refletindo, tá ligado? Vocês já foram em algum mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Isso acontece? Deixa aí minha pergunta, tchau, tchau, é nóis. Boa noite Instagram, boa noite Brasil, boa sexta-feira a todos vocês, bom final de semana. Estou aqui esperando o horário da saída para o show e estive pensando, refletindo, tá ligado? Vocês já foram em algum mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Isso acontece? Deixa aí minha pergunta, tchau, tchau, é nóis.